O que é a vida eterna? O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Amaury está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesa permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. Só corrigindo, não é por unanimidade. É com a ausência do vereador Adalberto Facina. O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Oficio do Executivo. Encaminhando em regime de urgência projetos de lei que autorizam o repasse de subvenções às entidades do município. O Executivo pede urgência na apreciação dos projetos de lei. Senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário para proceder à leitura do ofício, comunicando a inclusão na ordem do dia da presente sessão, os referidos projetos. Oficio número 287 de 2010, Aguaí, 16 de dezembro de 2010. Assunto. Comunica a inclusão de projetos na pauta da ordem do dia de 20 do 12. Senhores vereadores, Venho pelo presente comunicar que, em decorrência de ser dia 20 de dezembro a última sessão ordinária do ano, serão incluídos na pauta da ordem do dia da referida sessão, os seguintes projetos de lei. Número 110 de 2010, que autoriza o Poder Executivo repassar subvenções para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Aguaí. Número 111 de 2010, que autoriza o Poder Executivo repassar subvenções para a Associação Lírio dos Vales de Aguaí e da Outras Providências. Número 112 de 2010, que autoriza o Poder Executivo repassar subvenções para a Corporação Musical Cascavel de Aguaí e da Outras Providências. Número 114 de 2010, que autoriza o Poder Executivo repassar subvenções para a Comunidade São Vicente de Paulo, Asilo e da Outras Providências. Número 116 de 2010, que autoriza o Poder Executivo repassar subvenções para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aguaí e da Outras Providências. Respeitosamente, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, presidente. Cientes todos os vereadores com a ausência do vereador Adalberto Facino. Gostaria de comunicar a presença do vereador Adalberto Facino. Ofício do Executivo. Encaminhando em regime de urgência o projeto de lei que acresce junto à Lei Complementar nº 1953-2003, o serviço de optometria. O Executivo pede urgência na apreciação do referido projeto. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Ofício do Executivo. O referido projeto de lei está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Ofício do Executivo. Solicitando indicação de dois representantes, titular e suplente, para compor o Conselho Diretor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. O Executivo pede solicita a indicação de um representante titular e um representante suplente da Câmara Municipal para compor o Conselho Diretor do Fundo do Conselho Gestor de Habitação e Interesse Social. Algum vereador se manifesta? Ofício do Executivo. Ofício do Executivo, que encaminha em regime de urgência o projeto de lei com relação ao serviço de optometria, Gostaria de solicitar a Vossa Excelência a possibilidade, haja vista que é a última sessão e esse projeto não é um projeto complexo, é um projeto que vai enquadrar aí no Código Tributário uma profissão que traz benefícios para a população. Então, gostaria aí de pedir para a Vossa Excelência a possibilidade de fazer os pareceres e votar isso ainda na data de hoje, uma vez que é a última sessão dessa sessão legislativa. Eu vou colocar em votação o pedido de urgência para votar nessa sessão ainda hoje. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Então, o referido projeto de lei está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Comunicados, Ministério da Saúde e da Educação, informando liberação de recursos financeiros. Coloco referidos comunicados à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício, deputado Sidney Beraldo, agradecendo moção de aplausos. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Projeto de resolução número 118 de 2010. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Altera o parágrafo terceiro do artigo 11 da resolução número 7 barra 2007, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Aguaí. Em caminho referido ao projeto, as comissões competentes. Pareceres, número 184 e 185 de 2010. Comissões permanentes. Ao projeto de lei número 110 de 2010, que autoriza o Poder Executivo repassar subvenções para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Aguaí. O referido projeto de lei está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceres, número 186 e 187 de 2010. Comissões permanentes. Ao projeto de lei número 111 de 2010, que autoriza o Poder Executivo repassar subvenções para a Associação Lírio dos Vales de Aguaí. O referido projeto de lei está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceres, número 188 e 189 de 2010. Comissões permanentes. Ao projeto de lei número 112 de 2010, que autoriza o Poder Executivo repassar subvenções para o Lar da Criança de Aguaí. O referido projeto de lei está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceres, número 190 e 191 de 2010. Comissões permanentes. Ao projeto de lei número 113 de 2010, que autoriza o Poder Executivo repassar subvenções para a Corporação Musical Cascavel de Aguaí. O referido projeto de lei está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceres, número 192 e 193 de 2010. Comissões permanentes. Ao projeto de lei número 114 de 2010, que autoriza o Poder Executivo repassar subvenções para a Associação Coral de Aguaí. O referido projeto de lei está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceres, número 194 e 195 de 2010. Comissões permanentes. Ao projeto de lei número 115, que autoriza o Poder Executivo repassar subvenções para a Comunidade São Vicente de Paulo de Aguaí. O referido projeto de lei está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceres, número 196 e 197 de 2010. Comissões permanentes. Ao projeto de lei número 116 de 2010, que autoriza o Poder Executivo repassar subvenções para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aguaí. O referido projeto de lei está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Pareceres, número 198 e 199 de 2010. Comissões permanentes. Ao projeto de lei número 108 de 2010, que dispõe sobre a criação de normas gerais a microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito do município de Aguaí e da outras providências, instituindo sobre o tratamento diferenciado a ser dispensado na conformidade das normas gerais previstas no Estatuto Nacional das Microempresas de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. O referido projeto de lei está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Moção de repúdio, número 80 de 2010. Vereador Luiz Antônio Milanese e demais vereadores. A. A. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica, pela aprovação da resolução número 414 de 2010, que obriga as prefeituras a realizarem os diversos serviços referentes à iluminação pública, o que era de responsabilidade das concessionárias de energia. Com a palavra o vereador Luiz Antônio Milanese. Sr. Presidente, Srs. Vereadores que compõem a mesa, nobres pares, Srs. e Srs. aqui presentes. Sr. Presidente, eu gostaria que essa moção de repúdio fosse lida total e pela ordem eu gostaria que fosse votado ainda hoje na sessão colocada na pauta da ordem do dia porque a ANEL está abusando muito dos municípios e principalmente do município de Aguaí então eu gostaria que fosse lida para que a população de Aguaí tomasse soubesse do que está acontecendo e fosse votada essa moção de repúdio ainda hoje. Obrigado, senhor presidente Eu consulto os senhores vereadores para a votação dessa moção de repúdio ainda hoje e a leitura na íntegra. Senhores vereadores que forem favoráveis permaneça como estão aprovado por unanimidade senhores vereadores o pedido de moção será votado na ordem do dia da presente sessão indicação número 708 de 2010 vereador José Lázaro Pereira de Oliveira estudo solicitando a construção de um PSF posto de saúde da família no bairro Vila Bom Gosto indicação número 709 de 2010 vereador José Lázaro Pereira de Oliveira construção de uma praça de esportes no bairro Parque Miguelito indicação número 710 de 2010 vereador José Lázaro Pereira de Oliveira implantação do projeto café do trabalhador em Aguaí indicação número 711 de 2010 vereador José Lázaro Pereira de Oliveira aquisição de material didático e realização de palestras com os temas drogas, violência, mau uso da internet dentre outros para todos os alunos das escolas da rede municipal, estadual e particular de ensino indicação número 712 de 2010 vereador José Lázaro Pereira de Oliveira implantação do sistema de tempo integral nas unidades de ensino no município indicação número 713 de 2010 vereador José Lázaro Pereira de Oliveira construção e implantação do centro de referência da cultura negra em Aguaí indicação número 714 de 2010 vereador José Lázaro Pereira de Oliveira ampliação das arquibancadas cobertas e do campo de futebol construção de salas de ginástica e fisioterapia, refeitório e lavanderia no estádio municipal Dr. Leonardo Guaranha indicação número 715 de 2010 vereador José Lázaro Pereira de Oliveira construção de um pequeno hospital no bairro da Cidade Nova indicação número 716 de 2010 vereador José Lázaro Pereira de Oliveira instituir no município avaliação anual oftalmológica auditiva e bucal esta ótima com aplicação de flúor esta última com aplicação de flúor nos alunos da rede municipal de ensino indicação número 717 de 2010 vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci limpeza e melhorias na quadra e no campo de futebol da Vila Bom Gosto indicação número 718 de 2010 vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci construção de um posto de saúde no bairro Vista da Colina indicação número 719 de 2010 vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci instalação de um posto policial no bairro Vista da Colina indicação número 720 de 2010 vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci reparos no telhado do prédio cedido em regime de comodato à polícia militar indicação número 721 de 2010 vereador Amaury Dutra dos Santos solicita esforços no sentido de agilizar a compra de armamento para a guarda municipal todas as indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal com a palavra o vereador José Lazo senhor presidente demais companheiros senhores aqui presente senhor presidente haja vista que a matéria está constante na hora do dia e e todas as matérias constantes aqui hoje está sendo votada tudo hoje vai ficando só o meu projeto não caberia nos votar esse projeto também? porque só está ficando ele só poderia fazer gentileza mas pôr ele em votação se for aceito a gente já votaria ele muito obrigado senhor presidente coloco o pedido do vereador José Lázaro em votação para ser votado na próxima sessão os senhores vereadores que forem favoráveis para que o projeto do vereador José Lázaro seja votado nessa sessão permaneça como estão aprovado por unanimidade então coloco o referido projeto de lei na ordem do dia da presente sessão na ordem do dia da presente sessão não havendo mais matéria em pauta algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente com a palavra o vereador Serginho senhor presidente mesa diretora vereadores demais pessoas presentes boa noite eu queria fazer um comentário de algumas indicações não só minhas como os de dos demais companheiros então pela minha indicação aqui construção de um posto de saúde no bairro vista da colina e adjacências então praticamente até que o vereador José Lázaro uma construção de um pequeno hospital no bairro da cidade nova que é naquela região que é próxima e a instalação de um posto policial também no bairro vista da colina e de adjacências eu acho que é de extrema importância olhar um pouco por aquele lado lá que existe diversos moradores eu acredito que por volta de 8 10 mil pessoas moram para aquelas naqueles bairros lá então acho que é chegando a hora de ver que o povo não tenha a distância de percorrer hospitais pronto-socorro ou até o atendimento da polícia ou até mesmo da guarda municipal então gostaria pedido aí com que olhe-se com carinho que o povo de lá que necessita mais do que urgente dessas providências com relação ao inclusive até se encaixa aqui o Maurício o esforço colocou aqui os esforços no sentido de agilizar a compra do armamento da guarda a gente vive falando falamos nesse ano com relação à segurança da cidade a gente está passando por situações difíceis de assaltos de roubos furtos e querendo ou não está precário tanto precário na polícia militar como na polícia civil aconteceu até comigo numa propriedade minha que no que eu fui conversar essa semana com o delegado ele me disse que foi atendido 3.300 ocorrências esse ano sendo ele como delegado e mais 3 investigadores na noite do roubo de uma loja de Aguaí que é de minha propriedade até só tinha uma viatura com dois policiais na cidade olhando a cidade é muito pouco está ficando muito precário a segurança da nossa cidade vamos rever vamos nos unir os vereadores vamos fazer pedido para o governo vamos pedir para o prefeito também essa força para poder melhorar a segurança da nossa cidade que hoje está a céfala é só olhar e no entanto numa das minhas indicações aqui reparos no telhado do prédio cedido em regime de comodato a polícia militar na segunda-feira eu estive lá acho que era melhor pôr a mesa da polícia na rua que estava chovendo tinha menos água do que lá dentro lá dentro tinha 3 poças caindo a água em cima das mesas uma situação que então eu acho que é do governo do estado vamos cobrar o governo do estado vamos pedir se a prefeitura tem como solicitar reparos no prédio que já foi doado para eles porque a gente precisa de segurança para a nossa cidade ok obrigado a palavra continua em aberta mais algum vereador com a palavra o vereador José Lazo senhor presidente e mais companheiros senhores presentes na sessão passada segunda-feira passada na saída uma das pessoas que aqui estava fez uma pequena reclamação que na vicinal do engenheiro Mendes haviam depositado lá um lixo hospitalar aí eu fui verificar durante a semana realmente lá foi depositado um lixo hospitalar e não foi pouco não é questão mais ou menos de uma caçamba de caminhonete de lixo hospitalar naquela vicinal e é uma vicinal ali que é meio complicada porque ali tem uma colônia de pessoas muita criança e está logo ali perto eu quero crer quero crer que não seja esse lixo não seja aqui de Aguaí nós estamos desconfiados foi pessoas de fora de outro município que veio descarregar esse lixo aqui que é impossível que pessoas aqui do nosso município que seja um lixo da nossa cidade mas fica aí para a autoridade mas competente para o executivo dá uma olhada nisso para nós porque é um lixo perigosíssimo onde tinha muitas agulhas frasco de medicamentos usado seringas luvas e etc então fica aqui registrado essa reclamação esse pedido fica em ata quero também aqui agradecer dois cartões que eu recebi aqui na Câmara acredito que todos os vereadores receberam dois cartões muito bonitos de Natal um da Guarda Municipal eu quero agradecer em nome dos meus colegas e pedir licença a eles se eles depois quiser fazer o agradecimento muito obrigado a todos os senhores da Guarda muito bonito o cartão um gesto muito bonito obrigado mesmo de coração e um do Lar da Criança também um cartão muito bonito muito lindo fica aqui registrado o agradecimento pelos cartões e quero também deixar aqui em ata registrado que terça-feira dia 14 próximo ao passado foi concretizado a compra de oito alqueires do Distrito Industrial negócio que vinha arrastando aí por quase oito meses seis meses por aí e terça-feira dia 14 foi concretizado passaram escritura eu representando o Legislativo fazendo parte do desenvolvimento industrial lá eu estive presente quando passaram a escritura e lá foi pago o seu Adeus espório do senhor Ivan doutor Ivan que tinha essa propriedade que fica ali ao lado do Xalão então oito alqueires já é da prefeitura hoje e ficaram acordados em palavras para ver se em 2011 compra mais oito alqueires em 2012 o restante da propriedade verbalmente ficou acordado dessa forma isso não ficou nada por escrito mas oito alqueires hoje é realidade hoje o prefeito já adquiriu já é da prefeitura então está aí de parabéns o prefeito está aí de parabéns a administração que agora não é disse me disse realmente foi concluído esse negócio muito obrigado senhor presidente com a palavra o vereador Amauri senhor presidente nobres vereadores senhoras e senhores ouvintes da internet eu inicialmente eu quero falar sobre uma indicação que eu fiz sobre a guarda municipal e até reforçando a excelente indicação que o nobre colega vereador Cezinha fez na última sessão e só para explicar explicar Cezinha qual é o complemento que eu estou fazendo nessa indicação né eu fui procurado pelos amigos e integrantes da guarda municipal haja vista as proximidades das festas carnavalescas e a grande quantidade de ocorrências que acontecem no carnaval somada paralelo a deficiência que o vereador Serginho Martucci acabou de falar que verdadeiramente existe na polícia militar na polícia civil quero deixar registrado e já falei isso em outras sessões que essa deficiência não é só do município de Aguaí né a quantidade de policiais militares que a quantidade de policiais militares que são definidas por um determinado município é de acordo com a quantidade de habitantes que residem nessa cidade né então infelizmente eu concordo eu estou de acordo que nós temos que enviar esforço mas infelizmente nós vamos nos depararmos com a lei com a regra do todo ou seja é óbvio que cabe a nós lutarmos para uma segurança no nosso município eu também acho que necessita de melhoria sem sombra de dúvidas mas nós vamos nos depararmos com uma lei que é determinada quantidade de policiais por um determinado município de acordo com a quantidade de habitantes é lógico que quando nós tivermos a exemplo do último lançamento que nós temos o último levantamento que nós temos do IBGE e quando ficar caracterizado pelo órgão competente que é o IBGE da quantidade de habitantes no município de Aguaí para a gente galgar mais um dois três policiais militares eu não tenho dúvida que o prefeito vai estar se esforçando a isso não só o executivo como o legislativo nós todos vereadores acho que é uma preocupação de todos os vereadores acredito que todos fizeram indicações nesse sentido então para reforçar eu estou pedindo aqui para o prefeito doutor Gutenberg que ele envide os esforços no intuito de agilizar ao máximo o armamento da guarda municipal por que agilizar ao máximo olha se está caracterizado que nós temos uma certa deficiência na quantidade de policiais militares baseado nos depoimentos dos colegas que fizeram uso da palavra e na realidade de cada um nós moradores do município que sabemos que em determinados momentos que nós acionamos a polícia militar por uma determinada ocorrência não por erro deles pelo contrário porque eles fazem um belo trabalho no município são policiais competentes e esforçados mas eu já participei de casos que eu liguei e disseram olha infelizmente nós não temos viatura aqui porque nós estamos atendendo duas ou três ocorrências então é uma realidade sim que existe no município não só no município de Aguaí quem acompanha a mídia televisiva está cansado de ver nos jornais os abusos e as loucuras que acontecem nas outras cidades mas é óbvio que nós vereadores nós moradores desse município temos que querer que a nossa cidade seja a melhor cidade que existe para se morar então vamos lutar por isso contem com a minha colaboração contem com a colaboração do prefeito sem sombra de dúvidas eu gostaria de fazer um comentário também com relação ao que o vereador Zelazio falou realmente gostaria de parabenizar aí o prefeito pela aquisição e o compromisso firmado da aquisição dessa primeira fatia tá foi adquirido oito alqueires parece que saiu uma matéria errada errada no jornal mas não foi intencional não são oito alqueires cada alqueire tem vinte e quatro mil e duzentos metros quadrados cada alqueire tem vinte e quatro mil e duzentos metros quadrados então inicialmente foi adquirido oito alqueires é um espaço considerável e com uma vantagem muito melhor é plano diferente do distrito industrial um que um grande percentual do todo tá prejudicado com morro e brejo então talvez a intenção do distrito industrial hoje eu não tenho dúvida que foi a melhor mas não acredito que foi excelente que foi tão correto em função de não ter sido analisado essa parte esses oito alqueires foram considerados a topografia ter uma topografia plana e esse é o primeiro passo porque o segundo passo é a aquisição de uma segunda e uma terceira fatia para que a gente tenha um distrito industrial louvável eu gostaria de fazer mais um comentário aqui com relação a essa possibilidade de alguém ter jogado lixo hospitalar lá na estrada Engenheiro Mendes eu quero crer também quero crer que isso não confere e que não seja uma pessoa ou um funcionário da prefeitura que cometeu essa loucura se por ventura se averiguarmos e ficar caracterizado vereador que isso realmente confere e foi um funcionário não me resta dúvida de que tem que receber uma advertência grave porque é inadmissível né é inadmissível o risco que corre as pessoas que estão próximas disso o risco que eles correm de alguém ter a capacidade a capacidade audácia de fazer um negócio desse então eu estou disposto a levar o conhecimento da área competente da prefeitura para eles averiguarem isso e quero crer também que isso não partiu de alguém do município de Guaí muito mais se for um funcionário que recebe os seus salários pagos pelo povo aguaiano pior ainda se for dessa forma a palavra continua e aberta mais algum vereador com a palavra a vereadora Adalberto fascina boa noite a todos eu só queria complementar alguma coisa a respeito do lixo hospitalar e eu digo com toda certeza e absoluta clareza que esse serviço de remoção de lixo hospitalar é um serviço contratado pela prefeitura municipal e é um serviço muito bem executado com bastante responsabilidade que faz a coleta de todo o lixo hospitalar tanto do pronto-socorro dos postinhos da Santa Casa e até de algumas clínicas particulares então de maneira alguma cabe responsabilidade a essa empresa ou a mesma prefeitura porque esse serviço é muito bem executado não há a mínima possibilidade de um lixo hospitalar da rede pública ser jogado naquele local a não ser que seja alguma clínica dentária ou então alguma clínica médica que fez isso de maneira incorreta e merecendo até uma multa sobre esse procedimento então eu quero isentar a prefeitura de qualquer responsabilidade porque o serviço é muito bem executado por uma firma especializada que tem até um veículo separado para isso a palavra continua em aberta mais algum vereador eu vou suspender a sessão por cinco minutinhos voltaremos com a ordem do dia passaremos a ordem do dia o senhor secretário fará a leitura das matérias eu só queria informar referente a solicitação da indicação de dois representantes titulares suprente para compor o conselho diretor do fundo municipal de habitação e interesse social fica assim conforme o sorteio o vereador titular Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e o vereador suprente José Lazo Pereira de Oliveira Moção de Pesar número 79 de 2010 vereador Cezinha e demais vereadores pelo falecimento de Flávio Batista de Moura a moção de pesar número 79 de 2010 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneça como estão aprovado por unanimidade requerimento número 74 de 2010 vereadora Adalberto Facine e outros solicita informações sobre déficit financeiro da prefeitura o requerimento número 74 de 2010 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneça como estão aprovado com o voto contrário do vereador Amaury requerimento requerimento 75 de 2010 vereador Adalberto Facina e outros solicita informações sobre a água servida no município o requerimento número 75 de 2010 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneça como estão aprovado por unanimidade requerimento número 76 de 2010 vereador Adalberto Facine e outros solicita complementação de resposta ao requerimento número 64 de 2010 o requerimento número 76 de 2010 está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneça como estão aprovado com os votos contrários dos vereadores Amaury e Luiz Carlos Landiva projeto de lei número 108 de 2010 do executivo dispõe sobre a criação de normas gerais as microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito do município de Aguae e da outras providências instituindo sobre o tratamento diferenciado a ser dispensado na conformidade das normas gerais previstas no estatuto nacional da microempresa e da empresa de pequeno porte instituído pela lei complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 o projeto de lei número 108 de 2010 está em discussão com a palavra a vereadora Amaury senhor presidente senhores vereadores eu gostaria de fazer um comentário sobre esse projeto das microempresas que eu julguei interessante acredito que todos tiveram a oportunidade de ler mas eu acho que é importante a gente a gente comentar alguns assuntos desse projeto até para conhecimento das pessoas que aqui estão e dos ouvintes da internet né esse esse projeto de lei ele vai desburocratizar algumas dificuldades que todo que toda pessoa física quando passa a ter efeito jurídico ou seja quando ela tem um CNPJ constituído e quer montar alguma empresa no seu nome seja ela uma microempresa uma ME ou uma empresa de pequeno porte uma EPP ela tem algumas dificuldades até a presente data dificuldade essas que é até então normal acredito que em todas as prefeituras né com muita criatividade a prefeitura de Aguaí também está está se adequando a essa nova realidade que a informática produz para todos os brasileiros ou seja será possível através da aprovação desse projeto a aquisição de um alvará provisório a prefeitura vai criar um sítio na internet ou seja um canal de comunicação entre cidadão e prefeitura de forma a agilizar o trâmite desses documentos então através dessa inscrição que vai ser disponibilizado através de um sítio na internet ou seja um endereço que será criado para que todas as microempresas consigam fazer a sua adesão a sua inscrição para conseguir esse alvará provisório é óbvio que vai ser acompanhado alguns casos através de vistoria de que esse alvará ele não pode ser constante ou seja as empresas que trabalham com material inflamável que gera aglomeração de pessoas que possa produzir um nível sonoro acima do permitido então veja bem a pessoa vai conseguir o alvará provisório vai ser um facilitador de forma que ela já consiga desempenhar suas atividades já arrecadar os seus impostos para o município gerar receitas para o seu próprio negócio porém ela tem que estar adequada às exigências ou seja não é qualquer ramo de atividade que vai conseguir o alvará definitivo ele pode até conseguir um alvará provisório que com uma certa periodicidade o fiscal vai até o local apurar a veracidade de todas as informações que foram passadas via internet e ver se realmente o ramo da atividade que ele está enquadrado é justo e merecedor da continuidade do alvará então é um facilitador aí nesse projeto consta também a preferência da prefeitura eu comentei aqui umas duas ou três sessões atrás que eu sou a favor de que a prefeitura consuma os produtos compre adquira os produtos necessários para a prefeitura no comércio local que gera incentivo para o comércio local porque se esse comércio local consegue alavancar suas receitas gradativamente ele consegue aumentar o número de funcionários vai ter pessoas recebendo seus salários é lógico que é um processo lento mas se existe uma pessoa que recebe um salário digno diminui a violência diminui o uso e a sobrecarga na área da saúde então desencadeia uma série de coisas positivas tanto para o município que tem uma receita orçamentária relativamente pequena em função do porte do município que é uma cidade pequena nós temos que de forma criativa e com um custo-benefício ou seja gerando custo para a pessoa que vai pagar seus impostos mas com certeza gerando benefícios para ele também para que coloque em prática o seu ramo de atividade para que consegue montar a sua lojinha seja ela qual for de forma mais fácil de forma mais rápida e não ter aquelas críticas que existem não é de agora não é de agora é de décadas então a informática possui esse facilitador e nós temos que tirar proveito desse facilitador e esse projeto sem sombra de dúvidas ele 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 abrange todos esses requisitos de benefício para os empresários que estão instalados no município de Aguaí para que a prefeitura compre os seus produtos com o comércio local que incentive o crescimento que fomente o crescimento do comércio local então antecipa aqui meu voto favorável e eu me senti na obrigação de esclarecer algumas coisas com relação a esse projeto o projeto continua em discussão eu só queria fazer um pequeno comentário também que essa esse projeto de lei eu fiz a indicação no começo do ano e mandei um anteprojeto para a prefeitura e agora no último mês eu participei bastante junto ao executivo na elaboração desse projeto eu sou aproveitado de escritório de contabilidade junto com os outros escritórios de contabilidade a gente deu bastante ideia para o que possa desburocratizar as micro e pequenas empresas no nosso município uma coisa que eu achei bastante que é bastante importante é as compras públicas as compras diretas que vai até 8 mil reais ser adquiridas no município de Aguaí e sem a sem a documentação exigida que hoje a lei 866 exige que nem o NSS NSS Fundo de Garantia Certidão do Fundo de Garantia que vai facilitar bastante o desenvolvimento e as compras na prefeitura outra coisa importante também é as compras através de compras eletrônicas e pregões também vai ajudar a clareza e a transparência no processo então essa lei veio para desburocratizar o Alvará também como a vereadora Maury falou foi unanimidade em todos os escritórios a demora que é quando você chega na prefeitura e pede um Alvará de funcionamento para você adquirir para poder abrir o seu comércio demora dois três meses e você fica ali enroscado depender pagando já os impostos porque a empresa está aberta e sem poder trabalhar agora não com o Alvará provisório você já pega o Alvará e já vai trabalhar isso é importante demais o projeto de lei número 108 de 2010 continua em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneça como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 110 de 2010 do executivo autoriza o poder executivo repassar as subvenções para a irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Aguaí o projeto de lei número 110 de 2010 está em discussão com a palavra a vereadora Mauri senhor presidente eu só gostaria de pedir para a vossa excelência que autorizasse a leitura dessas subvenções para que os ouvintes da internet tivessem conhecimento de quais são os valores que vão ser repassados para essas entidades que tanto precisam durante o exercício de 2011 autoriza o poder executivo a repassar subvenções para a irmandade Santa Casa de Misericórdia 900 mil reais é a subvenção da Santa Casa o projeto de lei número 110 está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneça como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 111 de 2010 do executivo autoriza o poder executivo repassar subvenções para a associação lírio dos vales de Aguaí o projeto de lei número 111 de 2010 que autoriza passar subvenção ao lírio dos vales é de 72 mil está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneça como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 112 de 2010 do executivo autoriza o poder executivo a repassar subvenções para o lar da criança de Aguaí o projeto de lei número 112 de 2010 que autoriza passar subvenções ao lar da criança de Aguaí no valor de 78 mil está em discussão em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneça como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 113 de 2010 do executivo autoriza o poder executivo a repassar subvenções para a corporação musical Cascavel de Aguaí o projeto de lei número 113 de 2010 que autoriza passar subvenções a corporação musical Cascavel de Aguaí no valor de 36 mil reais está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneça como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 114 de 2010 do executivo autoriza o poder executivo repassar subvenções para a associação coral de Aguaí o projeto de lei número 114 de 2010 que autoriza repassar subvenções para a associação coral de Aguaí no valor de 36 mil reais está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneça como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 115 de 2010 do executivo autoriza o poder executivo repassar subvenções para a comunidade São Vicente de Paulo de Aguaí o projeto de lei número 115 de 2010 que autoriza repassar subvenções para a comunidade São Vicente de Paulo de Aguaí no valor de 47 mil reais está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneça como estão aprovado por unanimidade projeto de lei número 116 de 2010 do executivo autoriza o poder executivo repassar subvenções para a associação de pais e amigos dos excepcionais de Aguaí o projeto de lei número 116 de 2010 que autoriza repassar subvenções para a associação de pais e amigos excepcionais de Aguaí a pai no valor de ensino especial 110 mil e fundo municipal de assistência social 46 mil está em discussão com a palavra o vereador Amaury senhoras e senhores eu quero fazer um comentário sobre essa subvenção da pai é público e notório acredito que todos os vereadores aqui dessa casa de leis tem acompanhado a a constante o constante pedido do presidente que lá estava até então a pai hoje sofreu uma intervenção pelo ministério público o ministério público está investigando essa situação não cabe a nós aqui opinarmos nenhuma opinião com relação a esse assunto o comentário que eu quero fazer ele é estritamente com relação a parte financeira tá a pai ela passa uma dificuldade no primeiro trimestre ou seja há uma sazonalidade de janeiro a março a pai ela sobrevive não só da subvenção municipal que baseado nesse valor de 156 mil reais anual dá uma média de 13 mil reais por mês porém não é só isso é óbvio a pai tem um custo elevadíssimo pra manter toda a sua estrutura administrativa e a qualidade dos serviços prestados pras pessoas que necessitam dessa entidade que tanto faz por água aí eu numa conversa com o prefeito eu havia pedido pra ele pra que essa subvenção mensal que ela inicia em janeiro de passar esses 13 mil reais por mês pelo menos durante os três primeiros meses que ela fosse repassado janeiro fevereiro e março porque o dinheiro que vem de repasse da educação do governo estadual ele vem em três fatias ele vem em março ele vem em junho e ele vem em setembro então esses três primeiros meses de exercício é muito difícil a PAI conseguir tocar todas as necessidades que ela tem de salário de funcionários de obrigações patronais de encargos sociais entre outras coisas com esses 13 mil reais dado que o repasse da educação repito ele só chega no mês de março eu havia pedido mas não veio isso nesse projeto não está constando isso nesse projeto até porque eu acredito que é uma questão interna penso eu uma questão interna não tenho profundidade para saber tecnicamente se é possível fazer isso mas nós vamos trocar uma ideia com o Castilho para ver se existe essa possibilidade de adiantar o valor referente a janeiro fevereiro e março já adiantar para janeiro para minimizar essa falta de dinheiro que existe de janeiro a março depois em março chega o repasse do estado da educação e as coisas se normalizam e caminham bem da forma que sempre foi o projeto de lei número com a palavra o vereador Zelazo senhor presidente demais companheiros senhores aqui presentes o vereador diante do do exposto eu acho a ideia válida e eu acho que não é necessário ter projeto nada é um remanachamento de verba né então o prefeito poderia fazer essas três primeiras parcelas por exemplo 30 30 e 30 né depois desconta nas demais que aí entra outro dinheiro sem problema nenhum não tem não tem embaraço fica é viável certo ela com ele assim vai ser de bom agrado eu estou de pleno acordo né depois as outras fica menor sem problema algum não tem não precisa projeto não precisa nada isso aí é remanachamento de verba executivo que faz isso aí sem problema com a palavra o vereador Pedro Biaso Filho boa noite a todos antes eu queria manifestar meu voto que eu sou favorável só que é o seguinte eu tive uma algumas informações na semana passada porque como a Mauri disse é notório que a Pai está passando por uma remodelação na sua diretoria por causa do Ministério Público que houve alguma irregularidade lá não sei se é real se não é só sei que jogaram a responsabilidade em cima de algumas pessoas que lá trabalharam por muito tempo que talvez eu ache que não não lhe cabia só que é o seguinte hoje aqui nós temos um ex-prefeito e talvez até o próprio Mauri poderia me informar pelo menos o que eu sempre soube que todos os diretores daquela entidade que lá passaram pelo menos anteriormente eu não sei se na gestão do doutor Adalberto o diretor daquela entidade recebia salário ou não o senhor lembra disso é que me fizeram uma uma colocação não digo nem denúncia que parece que aquela entidade está pagando eu espero que isso seja em verdade um salário ao seu atual diretor e eu acho que isso que se é uma entidade que necessita de dinheiro e tantas pessoas que passaram por lá trabalharam sem receber nada e eu acho que ainda tem pessoas que querem passar por lá e trabalhar sem receber que graças a Deus a Guaí é cheia de pessoas boas então eu acho que isso aí é uma questão para a gente no próximo ano rever ver se isso é real e acho até que combater porque eu acho que uma entidade que necessita de ajuda é eu acho que é sacanagem alguém trabalhar naquela entidade e receber por um negócio que todo mundo até hoje pelo menos o que eu sei fez de graça só me posicionando sou favorável à subvenção espero que no próximo ano no começo das novas reuniões nossas a gente pode ter essa resposta que eu não sei se todos os vereadores estão por dentro disso tá muito obrigado vou pedir para o vereador Amaury para que ele ele dê essa informação se ele tiver se o interventor da Santa Casa recebe ou não um salário da Santa Casa não desculpa da PAI se ele recebe ou não um salário ok eu gostaria de responder essa pergunta até porque eu tenho muita profundidade nesse assunto né a PAI ela está sob intervenção se eu não estou enganado entre agosto e setembro ocorreu a intervenção repito não cabe a mim questionar as irregularidades ou as possíveis irregularidades que lá houve cabe ao judiciário ao ministério público o ministério público está engajado esse processo está em andamento agora veja bem com relação a intervenção não há nenhum centavo de remuneração para intervenção para o atual gestor da PAI que é o Alan Seren pelo contrário ele está fazendo um excelente trabalho e conseguiu uma doação de um ônibus ano 99 com cadeira com elevador com adaptação para que transporte os alunos porque até então infelizmente a PAI realmente tinha tinha e continua tendo algumas carências na área de de sobrevivência financeira né e as crianças até então eram transportadas na perua combe sem o cinto de segurança com o velcro né mas eu não não digo que isso é má administração em hipótese alguma agora pelo contrário a PAI hoje a PAI hoje ela está com todo o seu fluxo de caixa regularizado ele conseguiu uma doação de um programa de um fluxo de caixa que custa mil reais foi em caráter de doação alguns palestrantes alguns profissionais na área de 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 psicologia que o promotor determinou que todos os profissionais que estão na PAI sejam avaliados psicologicamente porque com toda essa situação que aconteceu repito não cabe a nós julgarmos com todo esse desgaste que houve os pais das crianças até os a população comum estavam abordando os professores e imputando responsabilidade para os professores como se eles tivessem culpa de algo tá então a PAI hoje está em situação de normalidade no aspecto financeiro não há nenhuma remuneração financeira pelo contrário há envolvimento sim há vontade de demonstrar uma excelente administração até porque houve uma resistência muito grande com relação ao nome do Alain quando o Alain foi indicado pelo prefeito porque a promotoria determinou que a prefeitura indicasse um promotor não foi o prefeito que nomeou o interventor quem nomeou o interventor foi a juíza ele é interventor judicial ele hoje ele representa o ministério público dentro da PAI então a PAI está assim está sendo bem conduzida tenho convicção disso existe a obrigatoriedade de prestação de contas mensal para a promotoria o promotor fez uma visita na PAI agora nessa semana no qual atestou a veracidade de todas as o andamento das coisas que tinham que ser corrigida e todas as inconformidades todas as não conformidades que foram apontadas por ele em relatório e pediu que houvesse mudanças reversões ajustes percebeu que esses ajustes foram feitos a contento de acordo com a visão e o parecer do ministério público e elogiou o trabalho que até então vem sendo feito de forma transparente com o fluxo de caixa com os materiais de subsistência a nível de higiene limpeza e uma série de coisas já adquirido para o primeiro trimestre até para parar essa dificuldade que eu acabei de comentar do dinheiro de janeiro a março ele se esforçou também em fazer eventos fez a noite da pizza começou algumas pizzas para que? para ajudar a pagar o 13º salário dos funcionários que sempre foi uma dificuldade papai então para finalizar com relação a esse assunto e esclarecer não há sequer nenhuma remuneração financeira há sim um trabalho sério que está sendo feito com envolvimento com doação repito desse ônibus ano ano 99 com adaptação que vai custar 40 mil reais que ele conseguiu doação com os parentes deles e de pessoas que verdadeiramente estão dispostos a se solidarizar e ajudar a pai inclusive esse ônibus vem com adaptação para os deficientes trazendo sem sombra de dúvidas melhoria no transporte e mais segurança para eles o projeto de lei número 116 continua em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneça como estão aprovado por unanimidade moção de repúdio número 80 de 2010 senhor presidente cada poste instalada em via pública tem um conjunto de equipamentos utilizados exclusivamente para a prestação do serviço de iluminação pública cuja responsabilidade pela manutenção antes das modificações feitas pela resolução anel 414 barra 10 era apenas da concessionária de energia agora a agência está passando a atribuição de manutenção para as prefeituras como consta na resolução a responsabilidade pelo serviço de elaboração do projeto implantação expansão operação e manutenção das instalações de iluminação pública é de pessoa jurídica de direito público ou por esta delegada mediante concessão ou autorização a distribuidora pode continuar a prestar esse serviço mediante celebração de contrato específico para tal fim ficando a pessoa jurídica de direito público responsável pelas despesas decorrentes e continua nos casos onde o sistema de iluminação pública estiver registrado como ativo e imobilizado em serviço AIS da distribuidora esta deve transferir os respectivos ativos a pessoa jurídica de direito competente no prazo máximo de 24 meses isso a partir da data da publicação da resolução que aconteceu em 15 de setembro deste ano é preciso ficar claro que todas as lâmpadas que até então estavam nos ativos da Electro passam a fazer parte dos ativos das prefeituras ou seja após a total implementação da nova resolução passa a ser obrigação da prefeitura a manutenção de todo o conjunto utilizado no sistema de iluminação pública apesar desse conjunto continuar instalado no poste da distribuidora a moção de repúdio número 80 de 2010 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneça como estão aprovado por unanimidade parecer a comissão de constituição legislação justiça e redação ao projeto de lei número 117 de 2010 recebido para estudo e parecer o projeto de lei que acresce junto a lei complementar número 1953 barra 2003 o serviço de optometria ressaltamos que sob o aspecto legal a matéria está em condições de ser deliberada pelo plenário é o nosso parecer a consideração dos senhores vereadores sala das comissões 20 de dezembro de 2010 assinado pelo vereador Luiz Carlos Landiva presidente vereador Pedro Biaso Filho secretário vereador Luiz Antônio Milanese relator o projeto de lei número 117 de 2010 está em discussão em votação os senhores vereadores que forem favoráveis permaneça como estão aprovado aprovado por unanimidade parecer da comissão de constituição legislação justiça e redação ao projeto de resolução número 118 de 2010 recebido para estudo e parecer o projeto de resolução que altera o parágrafo terceiro do artigo 121 da resolução número 007 barra 2007 de 28 de dezembro de 2007 que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Aguaí ressaltamos que sob o aspecto legal a matéria está em condições de ser deliberada pelo plenário visto que o sorteio dos nomes dos vereadores para votarem caracteriza uma forma mais democrática e justa é o nosso parecer a consideração dos senhores vereadores sala das comissões 20 de dezembro 2010 assinado pelo vereador Luiz Carlos Landiva presidente vereador Pedro Biaso filho secretário e vereador Luiz Antônio Milanês relator o projeto de resolução número 118 de 2010 está em discussão com a palavra o vereador Amaury senhor presidente eu quero antecipar aqui o meu voto favorável e parabenizar o vereador Zé Lázaro pelo projeto muito bom projeto projeto democrático projeto justo para explicar para os ouvintes da internet para quem está aqui nessa casa de leis essa alteração que o vereador Zé Lázaro está propondo e vai para a votação agora e já tem o meu voto antecipado favorável altera o seguinte existe uma chamada aqui nessa casa de leis para votar a exemplo do que aconteceu na eleição da presidência há duas sessões atrás existe uma chamada por ordem alfabética né vereador Adalberto vereador Amaury vereador Luiz Carlos Luiz Antônio e assim por diante até finalizar ou seja isso está sendo alterado por quê é um processo mais democrático mais justo mas mais democrático e mais justo por quê por quê porque é óbvio que se quem vai ser chamado para votar vai ser chamado através de um sorteio ou seja se a sequência que vai ser feita para se votar pode mudar um resultado pode mudar sim então eu concordo aprovo na minha concepção parabéns pelo pelo projeto vereador viu estou de acordo com ele e acredito tenho convicção de que esse projeto vai ser aprovado e muito proveitoso vereador o projeto de resolução número 118 de 2010 continua em discussão eu também gostaria de parabenizar o vereador Zelazo que acaba de tirar um o peso das minhas costas com meu nome Thiago letra T era o último a votar e eu tinha que desempatar e eu espero que agora no sorteio isso não isso não não seja mais pode ser possível no sorteio mas acaba de tirar um peso das minhas costas que eu não sou mais o último voto então parabéns aí para o vereador Zelazo também e eu não voto capaz de ser unânime mas eu gostaria de falar também que eu sou favorável o projeto de resolução 118 está em votação senhores vereadores que forem favoráveis permaneça como estão aprovado por unanimidade não havendo mais matéria em pauta daremos início às explicações pessoais algum vereador deseja fazer uso da palavra com a palavra o vereador José Laza senhor presidente senhor presidente senhores vereadores senhores aí que presente quero agradecer as palavras do vereador Mauri realmente a minha intenção é cada vez ficar mais democrático a nossa câmara aqui porque dependendo do modo da votação os últimos também fica até sem responsabilidade não precisava nem votar que já ficava assim como se diz carta marcada então eu acho que assim vai ficar bem democrático tudo no sorteio não tem aquele negócio é porque o fulano vai ser o último o Zé é o terceiro o doutor Alberto é o primeiro o Mauri é o segundo então eu acho que esse projeto ele vem facilitar as votações aqui das mesmas na câmara e quero agradecer os senhores vereadores que passou por unanimidade todos os senhores que votaram por favor do meu projeto todos os vereadores muito obrigado boa noite e um feliz natal a todos os senhores vereadores suas famílias e a todos os senhores aqui presentes senhores ouvintes da internet desejo um feliz natal e um próspero 2011 a todos os senhores a todos os meus companheiros de cama aos funcionários a guarda municipal um feliz natal e um 2011 bem melhor que um 2010 se Deus quiser um abraço para todos os senhores a palavra continua em aberta mais algum vereador com a palavra o vereador é a Mauri senhor presidente eu também antes de falar o que eu verdadeiramente quero falar eu quero aproveitar o ensejo para desejar aos integrantes da guarda municipal aos ouvintes da internet aos nobres colegas que passaram aqui com a gente o ano todo independente dos embates das situações constrangedoras que nós tivemos a nível de plenário aos funcionários dessa casa de leis a Vanessa a Rosa a Marinês a Marcia a Paula ao Ednilson um feliz natal um próspero ano novo bastante alegria no coração bastante riqueza na alma riqueza que faltam para muitas pessoas acredito que até dentro dessa casa de leis mas desejo a todos festas alegria saúde paz a cada um de vocês eu quero fazer um comentário sobre um assunto que está em evidência aí no momento com relação a a eleição que houve nessa casa de leis há duas semanas né e com a eleição para a mesa diretora a eleição foi feita de forma clara transparente legítima quem venceu se venceu por um lapso não interessa venceu e eu acho muito covarde covarde as pessoas se esconderes atrás dos seus pseudônimos e do anonimato e arrumar uma pessoa para fazer uma denúncia sem ter a coragem de usar as calças que veste e assinar esse documento esse documento é um documento que foi feito sobre a seguinte alegação o vereador Amaury eleito presidente da câmara não pode ser o presidente da câmara porque tem incompatibilidade de horário porque ele é funcionário público gerente do banco do Brasil tem uma carga horária de 8 horas 40 horas semanais e não pode vejam bem senhoras e senhores a piada a covardia o inconformismo a falta de honra a falta de brilho e vergonha na cara vergonha na cara que eu tenho e vou falar tudo que eu tenho vontade para falar aqui hoje que muitas pessoas que viram a covardia que foi feita com o vereador Pedro Biaso filho e tenho convicção vereador Pedro Biaso José Lázaro que vocês não tenham participação disso e agradeço também vereador Luiz Antônio Milanês vereador Luiz Carlos Landiva vereador Paulo César Gandolfi Enon pelo voto que a mim vocês confiaram mas deixo aqui registrado que eu estou muito decepcionado sabe por quê? a nossa riqueza vem da alma o vereador Tiago foi pressionado pelo presidente do partido dele o Alonso que de forma grosseira e com a maior cara de pau me chamou aqui e falou assim olha vereador você me desculpa eu não tenho nada contra você mas se o vereador Tiago votar em você vai ficar ruim para ele foi pressionado foi pressionado o engraçado é que quando nós o elegemos no ano passado ninguém pressionou teve pessoas que votou diferente covardia também desse presidente do PDT covardia também porque agora ele age de um jeito e lá atrás ele não agiu covardia do papel que soltaram do Bill e do Zelazo porque segundo a matéria tem convicção e caráter então significa onde estão nossos valores pessoas que tem convicção e caráter são apedrejadas então vereador eu quero aqui me solidarizar com você porque isso está acontecendo comigo e isso está no ministério público e cabe ao senhor promotor ao digníssimo promotor julgar se o Amaury pode ou não ser o presidente dessa casa eu tenho aqui um parecer feito pelo jurídico da câmara que eu faço questão de ler né quem acompanha a câmara há anos sabe que por aqui passaram professores médicos entre outras profissões que tem as mesmas peculiaridades da minha profissão mas eles podiam ser presidente eles podiam vir aqui meia hora 40 minutos por dia mas o vereador Amaury não pode sabe por quê porque eu tenho certeza eu quero que caia um raio na minha cabeça se não tem vereador por trás dessa denúncia falsa anônima aliás eu quero que caia um raio na cabeça desse vereador inconformado covarde sem vergonha que não teve a coragem de assumir o documento e assinar sejam homens como eu sempre fui o que eu tenho muitas pessoas aqui falam Amaury você é muito contundente eu sou sabe por quê a minha missa é de corpo presente ou me amem ou me odeiem eu não tenho focatruas eu não gosto de tititi pra depois ficar com coisas falsas é óbvio que a política em determinados momentos exige articulação conversa de bastidores conversa de bastidores é uma coisa agora falta de vergonha na cara falta de coragem de assumir e assinar e denunciar mas não foi eu bom, eu não estou citando o nome de ninguém não estou citando o nome de ninguém mas veja bem ah, não foi eu foi um seguidor meu foi um parente meu olha não tenho nada contra essa pessoa não a conheço né mas eu tenho certeza que não essa pessoa não tem conhecimento técnico pra saber de uma redação que fala do Eli Meireles ou seja jargões jurídicos inciso 3 artigo 28 da carta magna é óbvio não estou desmerecendo essa pessoa não já sei da profissão dela tá ela poderia até ter o conhecimento mas não tem ou seja isso foi feito por uma pessoa que tem conhecimento jurídico e que tá inconformado com seu próprio erro com a sua própria derrota e vem agora fazer essa porcaria aqui que foi feita então quero deixar claro posso não assumir a presidência está no ministério público não quero assumir a presidência se assim até porque não basta querer se o ministério público julgar que não devo tenho a minha defesa julgo que posso sim porque eu tenho compatibilidade de horário sim a cargo horário que eu tenho me permite que eu esteja na câmara uma hora na parte da manhã uma hora da tarde além do que uma das atribuições inerentes ao cargo que eu exerço é as visitas em loco ou seja determinadas horas do dia eu visito as empresas estou na rua nós estamos numa cidade de pequeno porte cinco minutos eu posso estar na câmara mas por que que eu tô falando tudo isso eu tô falando tudo isso só pra ficar caro claro pra população né como que é os derrotados aqui nesse município não se conformam e atinge pessoas do próprio grupo a exemplo do que fizeram com o Pedro Bias porque ele teve o caráter e a honra de não concordar com determinadas coisas ameaças que o vereador Tiago sofreu do presidente do PDT vergonhoso senhor presidente do PDT PTB desculpe vergonhoso eu não tenho nada contra você olha senhor presidente ainda bem já pensou se o senhor tivesse então ainda bem que o senhor não tem nada contra mim mas a política senhoras e senhores é assim que é feita então eu não poderia deixar de estrenar esse descontentamento eu estou muito chateado com a atitude com a falta de hombridade dessas pessoas que não tem a coragem de assinar pelo seu próprio nome e assumir a vergonha porque eles iam passar a vergonha né não assinaram porque ele próprio colocou não tem nenhum vereador que quer se indispor não se existe irregularidade se existe incompatibilidade as leis existem para serem obedecidas que exemplo que nós somos nós somos legislativo nós temos que entender de leis e temos que fazer que as leis sejam cumpridas então vamos ver como que verdadeiramente as leis funcionam e vamos ver se houver legalidade a contragosto de muitas pessoas eu vou ser o presidente dessa câmara sim e esses covardes que não tiveram a coragem ponham a cabeça no travesseiro e durmam com a consciência pesada com a sua covardia com a sua falta de vergonha na cara a palavra continua em aberta mais algum vereador? com a palavra o vereador Adalberto Facina eu apenas queria aproveitar a última sessão do ano para cumprimentar todos os habitantes todos os nossos amigos na nossa cidade de Aguaí dizer que nós tivemos um ano nesta câmara no qual procuramos trabalhar sempre em benefício da população e a gente está aqui também para reconhecer os nossos erros e se eu tive algum erro nessa casa é nesse momento que eu me exponho e peço desculpas aos colegas da população e aproveito a oportunidade para desejar a todos um feliz natal um ano próximo com bastante progresso para todas as famílias e para a nossa cidade também e desejo também de todo o coração para a administração municipal que tenha um ano melhor está certo acho que vai ter melhores condições para administrar nossa cidade com aumento da arrecadação então é isso que eu queria desejar a todos vocês está certo um feliz ano novo e tudo de bom para vocês e para todas as famílias muito obrigado a palavra continua em aberta mais algum vereador com a palavra o vereador Serginho na verdade eu gostaria de dizer a todos os colegas vereadores a mesa diretora ao presidente Thiago pelo trabalho que você fez nesse ano de 2010 você está de parabéns pelo seu trabalho pelo sucesso que você obteve e desejo a próxima mesa eu vi a revolta até do vereador com relação a essa carta acusação a esse pessoa que se esconde eu espero até que não seja nenhum vereador por trás disso que eu acho que em primeiro lugar sim a democracia é exemplo do que o vereador até a José Lázaro hoje nos deu aqui às vezes passa despercebido quando vê precisa acontecer certos tipos de coisa para despertar e parabéns a Lázaro pela sua colocação pelo seu projeto de hoje e desejo que a mesa do próximo mandato que foi a mesa vencedora o vereador Amaury presidente o Bill e o secretário que tenham um ano promissor um ano sim de muita responsabilidade e a todos que aqui sempre compareceram com a gente aqui guarda municipal os ouvintes da internet que tem assim um ano muito propício um ano de 2011 bastante promissor para todos nós muito obrigado a todos obrigado pelo apoio de todos no nosso mandato nesse ano que eu passei a fazer parte dessa casa de leis e um feliz natal e feliz ano novo para todos boa noite a palavra continua em aberta mais algum vereador eu gostaria de de agradecer este ano que passou aos funcionários da câmara municipal a marinês a rose a vanessa a doutora paula ao doutor marcos ao doutor marcos ao doutor nilson gostaria de agradecer também aos vereadores doutor d'alberto serginho o zelazo o bil cezinha ao mauri ao milanês ao landiva por esse ano que passou estamos deixando a presidência esse ano o ano que vem ao mauri também gostaria de desejar boa sorte ao vereador a doutor marco a doutor marco a população que vem aqui toda sessão um feliz natal um próximo ano novo e tudo de bom para vocês nada mais havendo a ser tratado e sobre a proteção de deus eu agradeço o comparecimento de todos e convoco-os para a próxima sessão e encerra presente a noite